Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo, Paulo na área aí, mais uma informaçãozinha né, desculpem tá sumido um pouco aí, é porque essa semana também gente tá vindo um neném, vocês já viram aí no canal né, quem é inscrito no canal aí, quem me segue sabe que tá vindo um bebê, glória a Deus, pela honra e glória do Senhor né, tá aí, estamos aí formando mais uma família né, eu e minha esposa estamos muito felizes por este momento, então gente, a gente vem arrumando a casa, vem fazendo muita coisa aí, muitas sabe, idas e vindas pra lá e pra cá, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas e não adianta a gente né, às vezes eu até quero, às vezes, tirar um tempinho e vir aqui no canal fazer um vídeo e tal, informativo de uma coisa ou outra, mas eu também não quero vir aqui trazer besteira, entendeu, eu não quero simplesmente colocar, ah o cachorro foi mijou ali na minha porta, eu não quero vir aqui no canal botar esse tipo de coisa, entendeu, então ao mesmo tempo é mais fácil, eu né, levo uma semaninha, oito dias pra poder trazer um conteúdo, mas que eu trago um conteúdo relevante pra vocês, do que também ao mesmo tempo eu vir aqui e sabe, falar uma coisa nada a ver simplesmente pra ganhar visualização, inscrição, essas paradas todas, eu não gosto disso, entendeu, eu gosto de ir bem mesmo direto ao assunto, as coisas que eu gosto aí de, o jeito que eu sou né, que eu sou bem assim, já fui muito um cara de ficar dando voltas e voltas pra falar alguma coisa, hoje em dia falo arrasgado mesmo, doa quem doer, se tiver feliz bem, se não tiver eu não posso fazer nada, entendeu, a vida é assim gente, a vida é assim, se a gente ficar dando meia volta, as pessoas não entendem nada, sai toda costurada, entra num assunto e outro e nada sai, né, então eu gosto disso, é, então por esse fato né, do ter, tá nessa correria aí, eu e minha esposa pra poder tá recebendo o pequeno Victor, que é o nome do nosso bebê, é o Victor, Victor, a gente vem andado muito abafado aí em relação a essas coisas né, de arrumar casa pra poder receber, e glória a Deus também, a minha sogra vem aí, a gente também já tá ajeitando a casa por conta disso, minha sogra vem aí, vai vir passar uns dias com a minha esposa né, e já tem mais de três anos que as duas não se veem né, e é bem complicado, então quando você vier pra Portugal galera, galera, é bem difícil essa parte do afastamento do familiar, é muito difícil você se adaptar a isso né, e pra essa, sabe, pra você ficar forte aqui, pra você ficar forte, você tem que manter uma boa lembrança, você tem que manter uma boa convivência, sabe, é muito difícil a gente chegar num país onde a gente não conhece nada, às vezes a gente chega sozinho, a minha esposa veio sozinha né, eu também vim, passei boa parte da minha vida aqui né, sozinho, assim né, mas minha irmã já tava aqui, só que a minha irmã já né, minha irmã já era casada, né, já tinha os filhos dela né, tem no caso, e né, a vida segue, cada um lá no seu canto, e muita coisa, eu passei sozinho aqui também, minha esposa também passou aqui muita coisa sozinha né, até que a gente se conheceu, e agora estamos aí, pela honra e glória do Senhor juntos, né, e agora na correria aí, pra poder arrumar a casa, as coisas todas, e tudo fica, fica tudo acumulado né, então eu gosto de vir aqui no canal, pra trazer coisas boas, e ao mesmo tempo coisas reais, então se você tá aqui no canal simplesmente pra ouvir coisas boas né, principalmente de Portugal, eu não vou ficar triste se você se desinscrever não tá, porque a vida não é as mil maravilhas, a vida não é um mar de rosas, principalmente aqui, tá, eu sempre coloco isso, porque não é o paraíso, não é mesmo, né, e você tem que ficar ciente disso quando você vier pra cá, pra você chegar aqui com a sua família, ou pra você chegar aqui sozinho, você tem que tá disposto a passar por muita coisa, você tem que tá disposto a engolir muito sapo, entendeu, eu aprendi muito aqui com isso, eu engoli sapo, até hoje na empresa, muita coisa, eu fico quieto, muita coisa que eu tenho vontade de falar, eu fico quieto, entendeu, tem muita gente aqui, sabe, não tô generalizando, eu sempre coloco isso, tem muita gente aqui que é ignorante, e você sabe as pessoas quando elas são ignorantes com você, e quando é o jeito delas, certo, então você tem que engolir muito sapo, é, a respeito de, dessas coisas todas, né, até dentro da igreja, eu já passei por isso, né, a respeito das pessoas, de ter gente ignorante, você tem que pegar aquilo, atravessar aqui a goela baixa aqui, ó, e ficar na sua, né, porque tem, 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 aconteceu isso já por esses dias, e eu fui obrigado a falar pro irmão, vigia, irmão, né, e assim a gente vai vivendo, então, se acontece isso nas igrejas, acontece isso nas empresas, acontece isso dentro de casa, na família, a gente tem que aprender a chegar aqui e engolir sapo, né, pra tudo, pra tudo, muita coisa a gente tem que ficar quieto, sim, muita coisa a gente tem que abaixar a cabeça, sim, pra gente poder não carregar aquelas coisas ruins em nosso coração, isso só afeta a gente, isso não afeta a pessoa que te proferiu aquela palavra ruim, né, isso afeta só a gente, que se a gente for rebater, pronto, as coisas desandam todas, então, pra você ter uma boa convivência aqui, você tem que chegar e aprender a engolir sapo, se você é uma pessoa ignorante no Brasil, se você é uma pessoa grossa, né, você não sabe ouvir as coisas e absorver aquilo, o que é bom e botar pra fora o que é ruim, né, você tá perdido aqui, cara, tá lascado, é sério, porque você vai ouvir muita coisa, né, e você não vai poder falar muita coisa, então, é por isso que Deus deu um, dois ouvidos e uma boca, que é pra gente ouvir mais e falar menos, certo? É, uma coisa que eu queria colocar aqui, que o pessoal tem falado muito, é a respeito desse dinheiro aí, que o governo de Portugal tá dando, que é em torno de 125 euros, tá, então, tem muita gente criticando, muita gente falando mal, andei assistindo alguns vídeos também, em respeito disso, lendo algumas informações, tá, e o que pode muito acontecer aqui em relação a essa distribuição desse dinheiro, né, é, pelo fato de muita coisa subir, que foi a mesma coisa, né, subir mais, tá, subir mais, subir, do que eu tô dizendo, é subir o preço das coisas, né, a condição de vida também dá uma regressada, porque quando aconteceu uma situação aí lá no Brasil, do presidente distribuir, em torno de 600 reais pras famílias, logo em seguida, depois disso aí, os preços das coisas foram às alturas, né, então, em Portugal também não vai ser diferente, não, Portugal não vai ser diferente, o governo tá fazendo isso daí, com certeza algo por trás tem, tá, porque o governo não dá dinheiro, assim, de graça, não mole pros outros, simplesmente pra poder tentar combater a inflação, entendeu? Ah, vai aumentar a inflação, independente da desculpa que derem, entendeu? Não é assim, então, ajuda muito, ajuda muito, mas é o que a gente tem que ficar de olho, será que a gente já pega esse dinheiro logo e sai gastando? Não, guarda. E uma outra coisa aqui é a respeito de você chegar, pegar o seu dinheiro e passar no cartão. Outro dia eu fui levar o carro pra arrumar e o cara falou pra mim o seguinte, se você pagar o cartão, você vai ter que pagar o IVA, que o IVA é o imposto sobre o cartão, você vai ter que pagar o IVA, ou seja, se eu ia pagar 90 euros, né, que é muito mais fácil chegar lá e tirar e pagar em dinheiro, eu ia pagar em torno aí de 95, 96 euros, né, ou mais. Então, o que a gente pode aprender aqui, né, aqui no país, é em relação das coisas de pagar com dinheiro. Então, muita gente aqui paga com dinheiro, paga em nota, nota sobre nota, moedinha, porque aqui te devolvem até um cêntimo, entendeu? Até um cêntimo, ou seja, o produto é 1,99, eles vão te devolver um cêntimo, o produto é 1,98, eles vão pegar a moedinha de 2 e vai te devolver os dois cêntimos, entendeu? Então, é assim, é legal e tal, só que, acho que, né, nessa parte, eu acho que vale muito mais a gente pagar com cartão, é, pagar com dinheiro, do que pagar com cartão, que a gente também não quer ficar pagando imposto a vida inteira pra tudo, não é mesmo? Então, é, em relação a isso, é uma outra coisa também que eu queria colocar do IRS, né, gente, é informações, isso vem surgindo na minha cabeça, que se você não assistiu o vídeo todo, se não assistiu o vídeo completo, você perde muita coisa, tá? Então, fica de olho nas informações, porque tem. Não deixem de fazer o IRS aqui em Portugal, tá? Porque no Brasil a gente deixa de fazer aquela declaração do imposto de renda e tal, né? Muitas das vezes, o ano todo eu deixei de fazer. Então, ah, tem um, você tem, é, até nove mil reais, se você recebeu até nove mil, dez mil reais no ano, você não precisa declarar o imposto de renda. Eu ouvi muito isso. Então, aqui em Portugal não foi diferente. Aqui em Portugal eu também ouvi a respeito disso. Ah, se você recebeu até nove mil, você não precisa declarar. Gente, declarem. Tudo você precisa declarar o imposto de renda todo ano. Porque pra fazer uma compra de um carro, pra você fazer a compra de uma casa, eles vão perguntar se você fez a declaração do imposto de renda desse ano anterior. Entendeu? Então, façam a declaração. Não deixem de fazer. Até porque se você fizer, se você pagou a tudo que você for numa loja comprar, você dá o número do seu NIF, o número de identificação fiscal aqui. Que é o NIF, é o principal documento que você tem que ter aqui em Portugal. Então, tudo que você for comprar, você dá o número do seu NIF. Por quê? Se tiver um imposto muito alto em cima daquilo que você está comprando, você vai chegar... Quando você declarar o seu imposto de renda, você vai receber alguma coisa de volta. Se aquilo foi subtraído a mais do seu dinheiro. Então, se você pagou um imposto mais alto, eles vão pegar, vão somar tudo aquilo que está dentro do seu NIF. Tudo aquilo que foi pra segurança social, baseado no seu NIF. Tudo aquilo que você comprou e colocou seu NIF lá, você vai receber de volta. Entendeu? A finança, a segurança social, é tudo um órgão. Só que aquilo tudo vai... É tudo uma junção. Todos eles têm seus dados. Até o CEF aqui tem seus dados. Eu não sei nem... Na verdade, eu não sei nem pra quê que eles pedem pra você levar aquele monte de papel lá. Mas, enfim, né? É assim que tem que ser, é assim que é. Então, declarem. Porque esse ano eu declarei, né? Eu fiz a declaração do Imposto de Renda e eu recebi de volta 600 euros. Entendeu? 640 euros, se eu não me engano. 644. Isso mesmo. 644 euros que eu recebi de volta por ter declarado o Imposto de Renda. A minha esposa recebeu 400 e alguma coisa. Né? Então, isso é bom. Isso soma pra gente. Então, veio dinheiro, a gente vai lá e devolve esse dinheiro pro governo de novo porque a gente vai gastando com uma coisinha ou outra e tal. Mas a gente guarda alguma coisa, né? Então, esse dinheiro que tá vindo, 125 euros, é um dinheiro que com certeza pode ter vindo a mais pro governo. E o governo tá colocando isso pra poder ajudar. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo não dá dinheiro de graça pra gente. A gente tem que ficar ligado nessa situação. Entendeu? Então, não adianta também a gente falar mal e não adianta falar bem. A gente simplesmente recebe esse dinheiro e guarda ele ou usa pra alguma coisa que tiver de usar. De qualquer forma, o dinheiro não veio pra ser guardado e veio pra ser gastado mesmo. Só que a gente tem que saber gastar. Certo? Então, galera, é mais isso que eu queria trazer. Um videozinho assim, não tão rápido, porém com algumas informações e a respeito de por que que eu também não venho sendo tão frequente aqui no canal. Eu não gosto de chegar aqui no canal e ficar trazendo porcaria, ficar trazendo qualquer coisa. Entendeu? Simplesmente pra poder colocar a quantidade de vídeos, essas paradas. Não. Tô aqui pra ser informativo. Tá bom? Valeu. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Fiquem todos com Deus.